Música Hei amigos, aqui quem fala é o Grinote trazendo mais um vídeo para vocês e hoje meus amigos mais um episódio de Slap Battles E hoje galera estamos aqui com ela, a luva que eu tanto queria finalmente trazendo aqui um episódio para vocês Flamarangue, poder 50, velocidade 16, habilidade Flaming Boomerang E para conseguir essa luva você precisa da conquista Underkill E como consegue essa luva galera? Eu consegui no server que era de um inscrito que ele tinha anunciado lá no Slap Battles Tem o meu Discord também, tem um bate-papo de Slap Battles caso você não saiba A galera lá está jogando bastante, está combinando de pegar luvas E quando disponível fica lá atento ao chat porque a galera está se ajudando bastante E eu estou vendo e também participei de um server desses e acabei pegando Flamarangue Que demorou muito tempo, mas consegui graças a ele Era o server do Bob, aí tinha uma galera, tinha um Gabriel, tinha o Scythe, tinha uma galera gigantesca lá E eles estavam chamando a galera que tinha Overcreen para eu fazer aqui a kill com o Boomerangue E como que é galera? Em um server você precisa eliminar 5 Overkills diferentes com o Boomerangue para conseguir essa luva Então o que acontece? Você pode ser eliminado, você pode cair do mapa, você pode simplesmente resetar o seu avatar Porém você não perde aquela kill que você fez Então você precisa estar no server, fazer 5 eliminações de 5 Overkills diferentes Não tem tempo, não precisa ficar preocupado se você morrer Você fica praticamente mortal Essa luva, ela é muito interessante porque ela tem dois efeitos E assim, se você for tentar pegar em server público, não é fácil Porque você tem que usar o Boomerangue O Boomerangue você tem que atacar olhando para a pessoa Para que essa pessoa vá na direção oposta E se ela for na direção oposta, ela tem que estar com Overkills E aí você consegue uma kill Então você bate na pessoa que está com Overkill E ela vai cair Uma kill Aí você foi eliminado Só que aí dá conta Mas é isso que você precisa fazer 5 kills com a luva Boomerangue em 5 Overkills diferentes Precisa ser diferente, não pode ser o mesmo cara fazendo 5 kills E aí você consegue a nova luva E aí agora eu vou mostrar para vocês Ela, porque ela tem dois efeitos como eu falei O primeiro efeito dela Se você ativar ela Ela vai fazer um Boomerangue em sua volta Criando uma defesa Porém, ela tem um efeito parecido com o Detonator Toda vez que você acertar alguém Essa pessoa vai ficar marcada por um fogo E quando você ativar a habilidade A habilidade vai perseguir as pessoas que estão marcadas Então assim, além de bonita Ela é sensacional nessa questão Porque você deixa a pessoa marcada E o Boomerangue vai lá buscar Então assim, é muito bom galera Dependendo da estratégia que você vai fazer Ela é muito poderosa Ó, vou acertar mais um aqui Só que você não pode levar tapa Porque se você levar tapa A marcação da galera Acaba sendo excluída Tá vendo? Aquele ali ainda tá Só que também tem o tempo Tem o tempo Acho que se você levar tapa não some não É questão de tempo mesmo Você não pode demorar muito Olha lá, vai atizar o parry Utilizou Ó Vamos ver se o parry protege você Então do Do Boomerangue flamejante Não protege, né? O parry é a nova luva Recente Gravei e postei aqui no canal Se você não viu ainda E tem dúvidas sobre o parry Dá uma conferida Ó, ativei Ih, veio emocionado Olha que legal Esse é um efeito Quando você não bate ninguém Shindeiru Nani Nossa, quase tomei um combo Agora se você acerta a pessoa Vai pra longe O seu Boomerangue Ela vai perseguir a pessoa Por isso que ela tem um efeito Parecido com o Detonerto E se você toma tapa Parece que não sobe a marcação não, galera Eu acho que eu acabei Me equivocando nessa informação É porque eu não tinha testado Quando eu ganhei a luva Então assim É uma novidade, ó Ó Tá alterando Ah, quase Se você ficar parado Acho que não tem como Essa é a luva que mais usam Hoje em dia, né O maior Passei a batata Batata quente Ó lá, ó Passei a batata Ele tá marcado Acertei ainda Vai explodir Ele passou a batata ainda Ih, se deu mal Toma Tentar acertar o máximo de galera aqui Porque eu quero fazer um Flamarangue absurdo Essa luva eu acho Linda demais, galera É muito bonito Esse efeito dela É sensacional Meu Deus, galera O que que tá acontecendo aqui? Ui! Mandei o flame Mandei o flame Boomerangue é o nome É uma luva incrível Só que ela É uma questão assim Difícil Pela questão que você precisa de 5 pessoas Que tenha gastado 1000 Robux Então É um Eu não sei se é a mais cara Mas é uma conquista que precisa ir Se você for fazer as contas Uns 5.000 Robux Porque precisa de 5 Overkills Então Será que é a luva mais cara De se conseguir? Porque assim Overkill custa 1000 Essa pra conseguir Precisa de 5 Overkills E você precisa eliminar Essas 5 Overkills Então é uma luva que precisa de 5.000 Robux Em jogo E aí? O que que vocês acham? É a luva mais cara? Ou você acha que tem outra mais cara? Eu acho que essa é mais cara Ih! Mandou errado, hein? Mandou errado Mandou errado E eu já tô entendendo Sua Sua Atitude Já era Tomou o tapão Bom Vamos ver se eu consigo marcar Galera Tá com o parry, né? Olha lá Ih! Ativou errado Eu tô tomando muito tapa Eu não sei se eu tô Olha lá Todo mundo tomando E esse efeito do Flame Boomerang Não dá tapa Que é uma pena Porque senão seria Um farm incrível, galera Imagina se cada acerto desse Te desse um tapa Nossa, eu ia farmar muito Ih! Tentou e falhou, amigão Sua missão Foi Falha Vem aqui Ah é? Não vai deixar eu pegar? Toma Vixe! Mandou tudo errado Tô com 92 mil, galera Tô bem próximo do Deflex Tô bem perto mesmo E eu quero muito o Deflex Mas ao mesmo tempo eu não quero Porque depois eu não Não vai ter o que pegar Além de 100 mil, entendeu? Eu queria deixar ele Como uma das últimas luvas Tomou Toma É muito legal o efeito Quando você Quer marcar a pessoa Pra ela Ser caçada Olha lá Toma Ó E tudo que tiver perto Parece que vai ser acertado também Errou Tentou, amigão Vai tomar um tapa aí agora Ai Manda O Flamarangue Eu acho que foi atrás dele Tenho quase certeza Porque ele foi marcado Toma Toma Olha lá Manda E vá Sincronia da risada Junto com Abóbora Do Michael Myers Ó Ela ali tá com o Dice Né? Ela tá usando ali O dado E tomou Parry Tomou Dá um double ataque Beleza Tá marcado Olha lá Tomou É Não pega então galera Outro detalhe Se uma pessoa tá marcada E o Boomerangue passa por você Não pega Parece Ó Vou acertar os dois Ó Mandei a curva Então quer dizer Que o Reverse Protege Mano Esse daqui Ele puxa Mas ele não consegue acertar Ai Ai Vem Puxa aí agora Toma Toma de novo Agora você não consegue Tá marcado galera Ele vai puxar Puxou Ó Foi buscar ele Ah não Acerta sim É que parece que não acerta Agora acerta Eu tô tentando buscar E trazer informações Pra vocês aqui Mas até eu fico confuso Toma Então acerta sim galera Se tiver Ali pra acertar Vai acertar Vem Toma Um marcado Vem Pum Ah Só foi um Só foi Ai Tá A marcação Fica em mim Se eu acertar Um Reverse É Aí ele não tá mais Com o Reverse Então agora ele tá Marcado Tem que ser rápido Ó Foi acertado Toma Passou em um E não passou nos outros Tomou Tá marcado E eu não sabia disso Eu pensava que era Aleatório a questão de Você ativar E perseguir a pessoa Sabe E aquele ali Já foi de Toma Tomou Ele o tapa Eu não sei Ai 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 Manda Manda E ele persegue Eu só não sei Se vai derrubar a galera Quando Ainda tô caindo Mas eu acredito Que É potente Ih caramba Tava demorando Olha lá Aquele ali no caso Se você tiver com o Merang E focar ele Já seria uma kill Só que daí você teria que ficar no server Até fazer mais 4 kills Entendeu E você consegue pegar essa luva no privado Que foi o que eu fiz Então é uma luva que É fácil Se você tiver 5 pessoas com o Verkill É difícil se você pegar no server público Mas o lado bom É que você não precisa Se preocupar Se você vai morrer Não E o tempo também Você não precisa se preocupar com o tempo Essa é a parte boa também Olha lá Voltou E acerta sim galera Ele acerta E depois volta pra você Ele acerta em pessoas que não estão marcadas Então é bem interessante essa luva E é mais uma Agora tá faltando O Bob Pra conseguir Bob é tranquilo É só ter paciência Porque dá pra pegar em servidor Dá pra pegar em servidor público E privado Então Só deixar farmando em servidor privado Que já resolve Obrigado Muito obrigado Diretamente do Five Nights Vem cá agora Caramba Me acertou ainda Eu dei o tapa Aí Olha Eu consigo Será que eu consigo sair Do lixo Apenas com a minha habilidade? Ele tá lagado Deixa eu ver se consigo acertar Aqui ó Mas eu acho que não hein galera Eu acho que o efeito Não surte Nessa questão Vem aqui Toma Ó O efeito Ele não tira Tá Então tá Ok O efeito Ele não tira O efeito do lixo Ó Quer ver? Vou tentar mostrar pra vocês aqui ó Olha lá Ó Ele não tira galera É uma pena né Poderia tirar Porque ele fica aqui ó Só girando E caramba Que isso mano? Ó O cara tá pegando doce ainda Ó Tô protegido Ninguém chega perto Ninguém chega perto de mim Aí ó Tomou Nossa Foi levado pra longe Toma E vai lá e busca E é vapo Muito bom galera Além de ser muito bonita É uma luva sensacional Sério mesmo É uma luva muito bacana Queria agradecer aos inscritos Que estavam lá no server privado Um abraço pra todos vocês aí E tamo junto Valeu galera Vou ficando por aqui Esse daqui é o Flamarangue A luva talvez mais cara de conseguir aqui Porque é como eu falei pra vocês Precisa de Cinco Overcringes É muita coisa E tamo junto tá Obrigado por ter assistido Mais uma luva aqui Pra nossas luvas de conquista Falta agora a Bob É a única que falta É a única E o Overkill O Overkill vai ser a última de todas Quando eu tiver todas as luvas Eu vou comprar o Overkill E vou fazer um vídeo dele Mas ele será o último galera Não tem o Bob ainda Mas eu vou conseguir o Bob Pra trazer pra vocês Mas o resto ó Tá tudo brilhando meus amigos Tá tudo brilhando Coisa boa demais Tamo junto meus amigos Ficando por aqui então Obrigado por ter assistido Esse foi o Flamarangue Comente aí o que você acha Sobre essa luva Se você tem alguma dica também Sobre ela Deixa aí também E tamo junto Um abraço e Falou